Este grande jornal, e olhamos desde já para esse impacto da final da Liga dos Campeões para Lisboa, significa qualquer coisa como 46 milhões de euros, mas o evento a nível global terá um impacto económico acima dos 400 milhões. A final da Champions move milhões dentro e fora de campo. Uma partida com 90 minutos, em teoria, pelos nossos cálculos, vai gerar mais de 400 milhões de euros de impacto a nível mundial. São valores enormíssimos e que se distribuem por variedíssimas marcas, instituições, clubes, federações, organizações, de um pouco por todo o mundo. Especificamente, Lisboa, por receber esta final, vai ter um impacto económico muito direto, pelas nossas contas, de 46 milhões de euros. Há um grande impacto na cidade de Lisboa, mas a grande fatia vai para a Espanha. Os restantes impactos económicos distribuem-se, obviamente, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. As nossas contas dizem que o clube vencedor vai arrecadar perto de 30 milhões de euros, o clube vencido perto de 20 milhões. E depois temos um impacto muito importante em Espanha, que curiosamente recebe, ou tem como origem, as duas equipas que estão nesta final. E Espanha vai arrecadar perto de 150 milhões de euros. Há ainda 150 milhões de euros que vão ser distribuídos pelo mundo inteiro e a explicação é simples. Este é um evento que vai ser assistido por cerca de 380 milhões de telespetadores, em cerca de 200 países. E, portanto, há muita receita publicitária, muitos direitos de transmissão aqui à volta desta grande final. Uma final esmagadora, face a outros eventos. Acima da Super Bowl. Ou seja, a Champions se destronou há alguns anos atrás, já, a Super Bowl como a competição mais mediática e mais rentável do mundo. E explica-se de uma forma muito simples. O impacto da Super Bowl é tremendo nos Estados Unidos, absolutamente tremendo. Mas a influência a nível mundial, exceto em alguns países que têm muita esta cultura americana, gostam da modalidade e a seguem, na verdade ele não tem a força que o futebol tem. E o futebol é verdadeiramente um fenómeno global, mundial, que toca 200 países. E isto a Super Bowl não consegue fazer. O fosso entre a Super Bowl e a final da Liga dos Campeões promete acentuar-se nos próximos anos.